Hallo Leute, olá pessoal! Aqui é Andréa Bonn, professora de alemão e hoje vou explicar para vocês o uso do verbo pertencer, que é gehören em alemão. Mas antes disso, lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos novos vídeos. Vamos lá então, como que eu digo pertencer em alemão? O G e o E sempre vai ter som de G, o H você faz o som aqui na garganta, o O tremado tem o som de U, você faz no biquinho e fala E, U, gehören. Mas vamos a alguns exemplos então, como que eu digo então, a quem pertence este carro? Ou então, de quem é este carro? Wem gehört das Auto? Wem, quer dizer então a quem, de quem, gehört, é o pertencer, então pertence, das Auto, o carro. Wem gehört das Auto? A resposta pode ser, das Auto gehört mir. Das Auto gehört mir. Então, o carro é meu, o carro pertence a mim. Às vezes você está também num grupo de amigos, você encomendou um café, alguma coisa assim, e a pessoa pergunta, quando ela traz o café. Wem gehört der Kaffee? Wem gehört der Kaffee? Então, de quem é o café? Você pode responder. Em outras situações, às vezes, nós vemos algumas bicicletas paradas numa entrada, ou você quer passar e você quer pedir. De quem são essas bicicletas? A quem pertencem essas bicicletas? Como você pode perguntar? Wem gehören diese Farida? Wem gehören diese Farida? Então, de quem são essas bicicletas? A quem pertencem essas bicicletas? E a resposta pode ser, Die Farida gehören uns. Die Farida gehören uns. Então, as bicicletas são nossas. As bicicletas pertencem a nós. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até o nosso próximo vídeo. Auf Wiedersehen!